Jesus Cristo é o Senhor No céu Na terra e te abençoar Olha, eu coloco diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal Moisés falava a Israel Da parte do Senhor Como se o Senhor tivesse posto ali uma eleição no povo de Israel Moisés dizia que Deus tinha colocado diante deles o bem e a vida Mas também no caminho deles se encontrava o mal e a morte A vontade de Deus era que eles escolhessem a vida Mas o Senhor colocou ambos os caminhos diante deles E nós vamos ver a vida de dois homens Que diz Paulo Que as coisas que se escreveu Que ficaram registradas Se escreveu para o nosso ensino Para o nosso exemplo Então, às vezes nós temos nas escrituras alguns ensinamentos Mas também temos histórias Mas também temos histórias A história de alguns homens Que nos sirven de exemplo De ensinamento E nessas duas vidas Nós em uma vamos ver o bem E a vida E na outra Nós vamos ver o mal E a morte Que são duas realidades Que também nós vamos encontrar como creyentes Então vamos estudar um pouco Acerca da vida de Abraão Nós vamos estudar um pouco Sobre a vida de Abraão Em paralelo a vida de Loh Su sobrinho Em paralelo a vida de Loh Que era sobrinho dele Então agora sim vamos a ir a Génesis capítulo 13 Agora vamos a Génesis capítulo 13 Então, todos conhecemos toda a história A vida de Abraão é muito grande E tem muitos detalhes Todos conhecemos a vida de Israel Ela é muito grande Tem muitos detalhes Mas agora nós vamos olhar algumas passagens Eu penso que estes dois personagens Abraão claramente Representa os homens que são da fé Mas Loh Não podemos dizer que ele é um incrédulo Não podemos dizer que ele é um ímpio Porque em segunda Pedro fala dele Como um justo Então não poderíamos colocar a Ló como um impio Mas, apesar de ele ter sido classificado como justo Sua vida não foi de acordo com o seu chamamento Podemos ver que na vida de um cristão Representado em Abraão Como um homem de fé Como um homem consagrado Um homem que viveu segundo um chamamento muito claro E vamos ver a vida de Ló Um homem que também teve um chamamento Um homem que também foi justo Mas na sua experiência Na sua maneira de viver Viveu uma vida escolhendo o mal Viveu uma vida escolhendo a morte E nós também como cristãos Escogemos o caminho que vivemos Escogemos o caminho que vivemos Paulo diz Andar no Espírito Ou seja que nós temos um caminho espiritual Por o qual podemos andar Mas também temos outro caminho O caminho da carne O caminho do pecado O caminho da morte E às vezes ver Vidas Às vezes há vidas Nos ensinam bastante Então vamos ver o paralelo de duas vidas Vamos ver em paralelo essas duas vidas Por menos alguns aspectos dessas vidas Então dizem que aí em Gênesis 13 Diz aí em Gênesis 13 Desde o verso 7 ao verso 9 Verso 7 ao verso 9 Uma discórdia entre os pastores de Abraão E os pastores de Ló Uma discórdia entre os pastores de Abraão e de Ló Então em meio dessa discórdia No meio dessa discórdia Abraão lhe disse a Ló Abraão disse a Ló Mira ao lugar onde tu quieras escolher E você vai por esse caminho E eu vou para outro caminho Então você vai se dar conta Mais adiante Que se duas pessoas não têm o mesmo acordo Não têm os mesmos desejos Não têm as mesmas motivações Não vão poder andar juntas Isso também ocorre na vida espiritual O cristão espiritual O cristão espiritual O cristão que vai por a fé Que vai pela fé Ele não vai poder andar com outro tipo de cristão Ele não vai poder andar com outro tipo de cristão Mesmo que são ambos cristãos Você vai ver que às vezes as pessoas Levan caminhos separados Às vezes as pessoas vão ter caminhos separados Eu penso que não era a vontade de Deus Para Ló que Ló se separara de Abraão Eu penso que não era a vontade de Deus Para Ló que ele se separasse de Abraão Em outras situações nós encontramos Algo muito parecido Por exemplo, no caso de Noemi No exemplo de Noemi Quando ela fala sobre um dos seus filhos mortos A Ruth E ele diz Vete para a sua terra 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 E a sua nuera lhe disse E a sua nuera lhe respondeu Ela respondeu Não Eu não te vou deixar Eu não vou te deixar Tus dioses O teu Deus Serão meu Deus E onde você for Eu iré O melhor para nós É caminhar com pessoas Que tenham um chamamento espiritual O melhor para nós É caminhar com pessoas Que tenham visão celestial Que tenham um chamado de Deus Que tenham um chamado de Deus O melhor para nós É caminhar com aqueles Que caminham com Abraão Que caminham com Abraão Que caminham com Abraão Mas muitas vezes as circunstâncias Vão querer alejar nossos passos Vão querer nos afastar E às vezes essa separação Não é só física Sino é uma separação espiritual Pablo fala de um companheiro de ele Llamado Demas Que o abandonou E por que? Não só foi uma separação física Sino diz que Demas se separou de ele Amando mais o mundo Aqui Demas se separou Amando mais o mundo Assim como a Paulo O abandonou Demas Assim como Paulo O abandonou Demas A Abraão O abandonou O abandonou Que caminos que não podem andar juntos Caminhos que não tem como andar juntos O caminho da visão celestial O caminho do peregrinagem Hacia a nova Jerusalém O caminho do peregrino Para a nova Jerusalém Não pode andar juntos O caminho que se conduce Hacia a Sonoma e Gomorra O caminho que se conduce A Sonoma e Gomorra Porque você vai ver Neste passagem Que Llam começa a mirar E logo começa a olhar E vê a janura E vê ali as cantinas E diz aí E diz aí Diz que em dia E alzou Ló E viu toda a janura Del Jordão Que toda era De triego Como o huerto De Jehová E olhou Ló Levantou seus olhos E viu toda a campina Do Jordão E toda era irrigada Era como o jardim De Jehová Como a terra do Egito Em direção De Jehová Antes que destruyesse Jehová A Sodoma E Gomorra Antes que destruísse Jehová A Sodoma E Gomorra Então Ló Começa a mirar A terra E delante De seus olhos A janura Del Jordão Parecia como O huerto De Jehová Era tierras Muito boas Era tierras Prósperas E estavam Cercanas A las ciudades Importantes De la época Que era Sodoma E Gomorra Agora nosotros Siempre que pensamos En Sodoma E Gomorra Pensamos En ciudades Oscuras Peligrosas Llenas De Sodomitas Mas se usted Estudia El Pasaje La Región Especialmente Sodoma E Gomorra Especialmente Sodoma E Gomorra E las ciudades Alrededor Eram Las metrópoles De la época Era Grande metrópole Era Lugares Prósperos De la época Era Lugares De las Grandes Construcciones Era Lugares Donde Estaba Prósperando El Asunto E A Los Ojos De Lot Eso Fuerá Muy Bueno Ahora Eso Representa Una Realidad Espiritual Tremenda Hasta El Momento Lot Vivía Como Un Peregrino Vivía En Tiendas Junto A Su Tío Pero Él Comienza A Mirar Y Su Corazón Comienza A Codiciar Y Comienza A Desear Algo Aquí En La Tierra Comienza Desejar Algo Aquí Na Terra Y Comienza A Buscar Eso Tanto Que Dice En Verso 12 Al Final Que Fue Poniendo Sus Tiendas Hasta Sodoma Entonces Él Vio La Ciudad De Sodoma Y Comenzó A Anhelar Eso Comenzó A Trabajar En Pós De Eso Y Sus Tiendas Comenzaron A A A A A Sodoma Y Gomorra Esto No Fue Inmediato Esto Fue Progresivo Paso A Paso Comenzó A Caminar Hacia Sodoma Y Gomorra Hasta Que Llegó A Sodoma Gomorra Hasta Que Construyó Una Casa Sodoma Gomorra Hasta Que Se Hizo Exitoso En Sodoma Gomorra Ahora Vamos a Mirar Lo Que Dice La Palabra De Abraham Porque Hasta El Momento Todo Parece Bueno Todo Parece Normal El Problema Es Que El Pasaje Nos Dice Que Los Hombres De Sodoma Eran Malos Y Pecadores Contra Jehová En Gran Manera Que Los Hombres De Sodoma Eram Maus Y Pecadores Contra Jehová En Grande Manera Aplicando Eso A La Vida Espiritual Es Aquel Cristiano Que Tiene Llamamiento Celestial Que Ha Vivido O El Llamado A Viver Como Peregrino Pero Él En Sus Corazón Él Comienza A Codiciar Las Cosas De Este Mundo Porque Sodoma Y Gomorra No No Solo Representa La Ciudad De Pecado No Solo Representa La Ciudad De Destrucción Sodoma Y Gomorra Representa El Éxito En Este Mundo La Prosperidad En Este Mundo El Mundo De Negocios Jesús Describió A Sodoma Y Gomorra Así Si usted Quiere Léalo Conmigo Lucas 17 Verso 28 Jesús Dijo Así Como Sucedió En Los Días De Lot E Que Sucedió En Los Días De Lot Comia Bebia Compraba Vendia Plantaba Y Edificaba No Nombró Fornicación No Nombró Homosexualismo Que Sodoma Y Gomorra Espiritualmente Los Hombres Entretenidos Los Hombres Ocupados En Las Cosas De Este Mundo Comprando Vendiendo Casándose Dándose En Casamiento Pero Olvidándose De Dios Es Que Siendo De Sodoma Y Gomorra Representa La Vida Materialista El Dios Deste Mundo Mamor Con Todas Su Riquezas Toda Su Abundancia Que Roba Que Enseguece A Los Hombres Que Solo Viven Para Comprar Solo Viven Para Vender Solo Viven Para Satisfacerse A Si Mismo La Ciudad La Destrucción La Ciudad La Prosperidad La Ciudad La Prosperidad Y Lod Tenia Un Tremendo Llamado Pero Comenzó A Perder De Vista E Llamado Comenzó A Codiciar Sodoma Y Gomorra Comenzó A Colocar Suas Tiendas Y Sodoma Y Acabó Ficando Lá Sodoma Y Gomorra Eso Eso Muy Serio Hermanos Porque Hay Cosas Del Mundo Que Son Muy Visibles Detestables Pero Hay Cosas Del Mundo Que Son Muy Atrayendo La Riqueza La Prosperidad Los Placeres Los Bienestares Eso Parece Bueno A Los Ojos Pero Ese Es El Dios De Este Mundo Mamor La Riqueza Y Hay Una Tremenda Tentación En Esa Área Para La Vida De Los Creyentes Porque El Creyente Sin Dar Se Cuenta Comienza A Buscar Esas Cosas Y Comienza A Perder Su Llamado Yo Digo Que Lot Representa Lot Ese Creyente Que Comienza A Prosperar En Negocios Comienza A Tener Un Mejor Trabajo Comienza A Tener Una Mejor Casa Un Mejor Carro Y A La Misma Vez El Comienza A Minguar Espiritualmente Comienza A Sacrificar Su Vida Devocionada Deja Deja De orar Deja De leer Las Escrituras Deja De Congregar Deja De pastorear Su Família Y Por un Lado Está Creciendo En Este Mundo Pero Su Alma Está Siendo Esclavizada De Negocios De Del Crescente Que Siendo A Negócios Siendo Habla De De Siendo Solo Habla De E a cidade celestial se perdiu. Em seguir a Deus, se perdiu. Em servir a Deus, se perdiu. Agora, irmãos, não é malo prosperar. Não é malo ter dinheiro. Mas quando a prosperidade está ligada a um emprego espiritual. A um abandono da fé. A um abandono da consagração. É uma prosperidade maldita. Juan dizia que ele deseava que nós prosperaramos. Como prospera nossa alma. Agora, se você vir a Abraão, Abraão era um homem próspero. Abraão era um homem próspero. Mas o seu coração e sua vida estavam em Sodoma e Gomorra. Aunque era próspero, ele viveu como estrangeiro e como peregrino. Miren o que dizem Hebreus de Abraão. Miren o que dizem Hebreus de Abraão. Por exemplo, ele dizia o paralelo entre a vida de Lod e a vida de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 13, verso 13, verso 13, diz. Conforme a fé morreram todos esses sem haver recebido a promessa. Sino olhando-o de longe. E creyendo-o. E saludando-o. E confesando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E por que viviam como estrangeiros e peregrinos? Por que não construíram casas neste mundo? Diz no verso 16. Diz no verso 16. Eles desejavam algo melhor. Isto é celestial. Por que Deus não se envergonha de chamar-se Deus deles. Porque Ele tem preparado uma cidade. Estes homens viviam como estrangeiros e peregrinos. Porque tinham diante deles uma grande cidade. E a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. E a visão dessa grande cidade. E a visão dessa grande cidade. E a visão desse grande reino por delante. E a visão desse grande reino por delante. Não les levou a construir coisas neste mundo. Mas nos levou a construir coisas neste mundo. Eles tinham algo de lado. Eles tinham algo diante deles. Bom, eu nesses dias estou aqui de estrangeiro e de peregrino. Esses dias eu estou como estrangeiro e peregrino. E seria uma necessidade. Seria uma necessidade. Necessidade. Uma loucura. Comprar uma casa. Comprar uma casa. E endeudar-me. E me endividar aqui. Para construir uma casa. Para construir uma casa. Sabendo que eu vou. Sabendo que eu vou. Em uns dias. Aqui alguns dias. Agora o cristiano. O cristiano. Debe saber. Debe saber. Que é um peregrino. Que é um peregrino. Não podemos viver, irmãos. Nós não podemos viver, irmãos. Como se fôssemos a viver toda a vida aqui. Como se fôssemos a viver toda a vida aqui. Como que o único que vamos a alcançar. Como que o único que nós vamos a alcançar. É o que nós vamos a alcançar aqui. É tremendo, irmãos. Porque nós vivemos em um mundo consumista e materialista. Nós vivemos em um mundo consumista e materialista. Onde às vezes as pessoas. E às vezes as pessoas. Gastam 40 anos de suas vidas. As pessoas gastam 40 anos de suas vidas. Em deudas. Em dívidas. Pagando préstamos. Pagando prestações. Sofriendo. Gastando sua vida. Gastando sua vida. Su tempo. Seu tempo. Para ter coisas. E esse é o Espírito de Sodoma e Gomorra. O Senhor nos livre do Espírito de Sodoma e Gomorra. Que podamos viver como Abraão. Ponendo a mirada hacia a cidade celestial. E eu como louco. Construindo sua casa em Sodoma e Gomorra. Volvamos aí ao Génesis. Não perda Génesis porque sempre vamos a estar volvendo a ela. Agora vamos ao Génesis. Não perda aí que nós vamos continuar. Génesis 19, verso 1. Génesis 19, verso 1. Dizem. 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 Llegaram, pois, os dois ángeles a Sodoma. Chegaram, pois, dois ángeles a Sodoma. A la caída de la tarde. No fim da tarde. E Loh estava sentado a la puerta de Sodoma. E Loh estava sentado a la puerta de Sodoma. E o livro de Job nos dice. O livro de Job. E Job. Dizem. Dizem. Que os homens importantes da cidade. Se sentavam a la puerta de la cidade. Se sentavam a la puerta de la cidade. Era o lugar onde estavam os homens de la cidade. Era onde sentavam ali os homens de la cidade. Os homens importantes de la cidade. Os homens importantes da cidade. Então Loh chegou a ser um homem importante. Então Loh chegou a ser um homem importante. Em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra. De Abraham. Dizem que Deus não se avergonzava de chamar-se Deus de Abraham. De Abraham. Deus disse que não se envergonhava de chamar-se Deus de Abraham. Mas nunca encontrou-se na Escritura. Mas você não vai encontrar na Escritura. Que diga que Deus é Deus de Loh. Deus é Deus de Loh. Eu creio que Deus se envergonzava da vida que levava a Loh. Agora chegam os homens de Sodoma e Gomorra. Agora chegam ali os homens de Sodoma e Gomorra. E dizem no verso 4 que Ele leva os homens de sua casa. Dizem no verso 4 que Ele leva os homens de sua casa. E quando estavam em sua casa. Quando eles estavam em sua casa. Dizem que antes de acostarse. Que antes deles ir em dormir. Rodearam ali os homens da cidade rodearam a sua casa. Os homens de Sodoma. Todo o povo junto. Desde o mais jovem até o mais velho. Os homens de Sodoma. Todo o povo junto. Desde o mais jovem até o mais velho. Agora é algo muito interessante. Agora é algo muito interessante. Aunque Sodoma e Gomorra. Mesmo que Sodoma e Gomorra. Em este caso representa a cidade da prosperidade. Que aqui representa a cidade da prosperidade. Aparentemente. Debaixo de cuerdas. Debaixo de. Debaixo de tudo o que se vê. Também é a cidade da imoralidade. Também é a cidade da imoralidade. E algo que é muito sério. E algo que é muito sério. É que nós não podemos viver em Sodoma e Gomorra. Sem que o espírito de Sodoma e Gomorra. Ou sem que os homens de Sodoma e Gomorra. Não querem entrar na nossa casa. O ambiente de Sodoma. É muito agressivo. Espiritualmente. Que quer dizer isso? Que se eu como cristiano. Quero edificar em Sodoma e Gomorra. Se eu como cristiano. Quero edificar em Sodoma e Gomorra. Quero viver como os Sodomitas. Quero prosperar como os Sodomitas. Quero prosperar como os Sodomitas. E me olvido de Deus. E longe de Deus. Esqueço de Deus. O espírito de os Sodomitas. O espírito de os Sodomitas. A maldade de os Sodomitas. A maldade de os Sodomitas. A perversão de os Sodomitas. A perversão de os Sodomitas. Vai chegar contra a minha casa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. porque eu não posso escolher dar a espalda a Deus viver para as coisas desse mundo e pensar que eu vou ter uma vida tranquila em Sodoma e Gomorra na primeira cidade que a gente teve aqui no Brasil eu estive pregando algo muito simples sobre congregar e se acercou um irmão e chegou perto de mim um irmão um irmão com mais ou menos 50 anos então ele chegou quase chorando ele me disse, irmão, o que você acaba de pregar é verdade porque eu falei da importância de nunca deixar de se reunir e ele disse, irmão, a mim uma vez me chegou uma proposta eu era um jovem consagrado todos os encontros todas as reuniões eu estava, orava, leia a Palavra quando ele saiu da Universidade veio uma proposta de trabalho muito boa ele tinha que viajar quase por todo o mundo ele tinha que viajar por quase todo o mundo e ele era casado e ele era casado e tinha filhos agora mire o tremendo, irmão agora veja o tremendo, irmão ele deixou de se congregar começou a viajar muito começou a viajar muito e ele chorava e ele chorava porque começou a contar e quando ele estava contando como viajava tanto como ele viajava tanto descuidou da sua esposa descuidou da sua esposa e sua esposa se meteu com outro homem e sua esposa se envolveu com outro homem como viajava tanto como viajava muito não pude cuidar dos seus filhos um de seus filhos caiu em drogadicção um dos seus filhos caiu na droga foi tanto, irmãos foi tanto, irmãos a droga que o muchacho consumiu que o muchacho perdiu a razão ele perdeu o seu lar sua casa perdeu seus filhos por um bom trabalho e o espírito de Sodoma o espírito agressivo dos homens imorais de Sodoma entrou e o homem falava chorando se você busca as coisas deste mundo se você busca as coisas deste mundo se você ama as coisas deste mundo se você ama as coisas deste mundo você vai ver como o espírito de Sodoma vai entrar agressivamente contra sua casa você vai ver como o espírito de Sodoma vai entrar agressivamente em sua casa por quê? porque na medida que o espírito de Sodoma as coisas de Sodoma o materialismo de Sodoma o materialismo de Sodoma Começa a chegar no nosso coração Nós começamos a perder Nuestra realidade espiritual E na medida que nós baixamos a guarda Os homens de Sodoma Desde o mais velho até o mais jovem Vão querer entrar em nossa casa Isso é muito sério Às vezes as pessoas não se dão conta Eu fico surpreso como cristãos São tão ingênuos Eu, a vez passada, um irmão me deu um livro aqui no Brasil Acerca da agenda homossexual Da agenda de ideologia de gênero E o irmão desenmascara os planos da ideologia de gênero a nível mundial E ali ficou claro a agenda de ideologia de gênero no nível mundial E o irmão que escreveu o livro Cita uma carta Que escreveram uns ativistas homossexuais E eles dizem assim Eles odeiam a Deus Eles odeiam a verdade de Deus Eles odeiam a palavra Eles odeiam os cristãos Eles odeiam as pessoas heterossexuais Eles odeiam as pessoas heterossexuais E eles escrevem assim De todo o coração De todo o coração Declaramos uma guerra Contra os heterossexuais Contra os heterossexuais Vamos a pervertir seus filhos Vamos a maldecir suas casas Vamos a sodomizar seus filhos E o tremendo não é a carta que eles escreveu E o tremendo não é a carta que eles escreveu O tremendo é o que eles escreveu A maioria dos que escreveu e firmaram essa carta É parte da junta diretiva Da Disney E vejam o que eles dizem Vamos a pervertir seus filhos Vamos a sodomizar seus filhos Vamos a torná-los homossexuais Vamos a torná-los homossexuais Como um desafio Como um desafio Porque o mundo Porque o mundo Não é tolerante Não é tolerante E você vê o papá Você vê pais Que sai da casa Que sai da casa La mamã que sai da casa E a mamã que sai da casa A ser exitosa em Sodoma e Gomorra A ser exitosa em Sodoma e Gomorra E os que estão discipulando seus filhos Os que estão discipulando seus filhos É a Disney através da televisão É a Disney através da televisão E eles se abiertamente lo dizem E eles certamente dizem A ver Vamos a sodomizar seus filhos Vamos a sodomizar seus filhos Então os programas de jovens Os programas aos jovens Os programas de niños Os programas para as crianças Com alto contenido de homossexualidade Com contenido de drogadicção Com conteúdo de drogas Perfecção sexual Perfecção sexual Infidelidade Alcoolismo Alcoolismo E o filho se alimenta 7 horas de televisão do mundo E o filho se alimenta 7 horas E o pai acha que está fazendo bem E o pai acha que está fazendo bem Dando-lhe melhor roupa Dando-lhe uma roupa boa A mamã acha que está fazendo bem A mãe acha que está fazendo bem Trabajando e comprando coisas Trabajando e comprando coisas Quando a alma da criança Está sendo discipulada Está sendo discipulada Pelos homens de Sodoma e Gomorra Isso é uma tremenda ingenuidade, irmãos Que tem um custo muito alto Seu filho Não precisa mais sair da sua casa agora Para pervertirse, irmãos Para se perverter Agora se seu filho tem um celular Se seu filho tem um celular Com acesso à internet Ele pode chegar aos peores lugares deste mundo Ele pode chegar aos peores lugares deste mundo Pensa em algo bem baixo Pensa em algo bem baixo Pensa em algo bem baixo Pensa no pior Pensa no mais degradante deste mundo Pensa no mais degradante deste mundo Com só um clique Com só um clique E se você não está velando E se você não está cuidando E se você não está pastoreando Se você não está pastoreando Se você está pensando Só em ter mais Se você está só pensando Em ter mais E mais E mais E está descuidando a sua casa Está descuidando a sua casa Você vai ter os frutos de Sodoma e Gomorra Ló não viveu Que sério Que sério Mira o que diz Ló para os Sodomitas Vê o que diz Ló aos Sodomitas Diz E diz Aí em 7 E diz Eu ruego Irmãos meus Diz no verso 7 E ruego Irmãos meus Considerou Os Sodomitas Seus irmãos Esse é o cristão Que não tem amigos cristãos Que não tem amigos cristãos Mas tem muitos amigos no mundo Amigos meus Eu ruego Que não façam isso com esses homens E mire o tremendo O que faz Sodoma e Gomorra Quando nós vivemos Bajo os princípios De Sodoma e Gomorra Perdemos a sensibilidade E Ló chega e diz Não toquem nesses homens Eu tenho duas filhas Que não conheciam o homem Eu posso pegar elas E vocês podem fazer o que quiserem com elas Você vê como Ló perdeu a sensibilidade Você vê como Ló perdeu o discernimento Porque se você está em Sodoma e Gomorra Mas se você está em Sodoma e Gomorra Você se acostuma ao ambiente de Sodoma e Gomorra E isso não vemos nas casas dos crentes Por exemplo O mundo nos ensina Que é normal Que nossos jovens A tempranada A tempranada Novos Ainda novos Tenham relacionamentos Então é normal Que o homem venha Ponga as mãos sobre a sua filha Manosea a sua filha Bese a sua filha Até se acueste com a sua filha E para você é normal Porque perdemos a sensibilidade Enquanto ao pecado Quanto ao pecado Até em jovens cristianos E até em jovens cristianos A gente vê isso Vivendo como o mundo Vivendo como o mundo Por quê? Porque estamos tão saturados do mundo Porque estamos tão saturados do mundo Que se nos tornou normal o pecado Que se tornou normal o pecado Que coisa seria, irmãos O espírito de Sodoma e Gomorra O espírito de Sodoma e Gomorra Que quita a sensibilidade Que tira de nós a sensibilidade Que quita o temor Tira de nós o temor Lot era amigo dos Sodomitas Lot era amigo dos Sodomitas Abraão Era amigo de Deus Era amigo de Deus Quais são seus amigos, irmãos? Quais são seus amigos? Quais são seus amigos? Lot estava cego De Abraão o Senhor dizia De Abraão o Senhor dizia Acaso eu encobriria algo A meu servo Abraão? Mientras Lot se caracterizava Porque perdia a sensibilidade Lot se caracterizava Por perder a sensibilidade Abraão tinha os céus abertos Abraão recebia revelação Abraão recebia revelação Lot representa Esse cristiano que está em perigo Esse cristão que está em perigo Abraão representa Esse homem que intercede Eu digo aos irmãos Se você é o irmão da igreja Que todos estão orando por você Se todos estão orando por você Você é Lot Se o irmão lhe diz Oi, irmão Hemos estado orando por ti Oi, irmão Estamos orando por você Porque você está Em uma situação perigosa Você está em uma situação perigosa Ou se você é o que está orando por outros Agora se você está orando por outros Porque Abraão estava intercedendo por Lot Porque Abraão estava intercedendo por Lot Agora, irmãos Agora, irmãos Vai ser consumido pela ira de Deus O fogo de Deus O juízo de Deus Agora, quando um crente Como Lot Vive de uma maneira descuidada Vive amando as coisas desse mundo buscando as coisas desse mundo mesmo que seja salvo quando passa por fogo muitas coisas vão ser queimadas e ele vai sofrer percas quais foram as coisas que ele perdeu? mais adiante diz no verso 26 capítulo 19 verso 26 como para resumir a história os anjos praticamente obrigam a Loh e sua família a sair mas quando eles vão saindo diz no 26 então a mulher de Loh então a mulher de Loh olhou para trás que sério irmãos irmãos, há algo que é bem certo algo que é muito certo por isso eu comecei com esse passage por isso eu comecei com essa passage o bem e o mal e o mal escoge escolhe ou seja, há algo que nós escolhemos há coisas por as que nós devemos orar mas por último Deus nos dá sempre a liberdade de escolher a escritura diz de Moisés que ele rehusou que ele se recusou a ser chamado filho de Faraó e escolheu e escolheu o oprobio a vergonha o sofrimento por causa do Senhor ele escolheu Loh escolheu viver em Sodoma o problema foi que quando Loh foi chamado a sair de Sodoma o problema é que quando Loh foi chamado a sair de Sodoma as decisões de Loh a decisão de Loh teriam consequências qual foi a consequência? qual foi a consequência? que aunque ele queria sair com sua casa de Sodoma naquele tempo que ele estava querendo sair da cidade de Sodoma o coração de sua esposa estava em Sodoma o coração de sua esposa estava em Sodoma porque quando você começa a levar a sua casa a Sodoma a levar a sua casa a Sodoma quando você quer tirar Sodoma ou quer sacar o seu de Sodoma quando você quer tirar de lá os que são seus de Sodoma o problema é que muitas vezes Sodoma já está no coração isso é sério, não é irmãos? isso é sério, irmãos que nós podemos levar o coração nós podemos colocar o nosso coração e levar o coração de nossos e o coração dos nossos para Sodoma fora de Sodoma não, para Sodoma e quando queremos sacar os nossos de Sodoma o coração já está ali nós aconselhamos uma família nós aconselhamos uma família eles são pessoas muito queridas eles amam agora ao Senhor eles amam ao Senhor eles querem seguir ao Senhor e sofrem muito com seus filhos agora e um dia estávamos falando com um dos filhos deles e um dia estávamos falando com um dos filhos dele e um dia estávamos e um dia estávamos falando com um dos filhos dele e eu vi que o Senhor estava falando no coração daquele jovem e o jovem me disse irmão eu quero ir às reuniões eu quero ir às reuniões mas a universidade o trabalho o que eu tenho que pagar o que eu tenho que pagar isso, isso não me dá tempo para ir à reunião sabe o que é o triste irmão? sabe o que é o triste irmão? que eu escutei a mesma frase que eu escutei a mesma frase do papai do pai dele a mesma frase eu quero eu desejo eu desejo eu não posso porque eu estou muito ocupado e o filho disse a mesma frase irmão nós estamos ensinando como vivemos e mais sua casa sua casa seus filhos aprendem mais do que você faz do que você fala porque você pode dizer vamos para a cidade celestial vamos para a cidade celestial vamos para a Cristo mas na prática por exemplo você prefere ir para a playa de vacaciones de férias a viajar em vez de estar em um encontro cristiano em vez de estar em uma reunião em vez de estar na reunião seu filho vê que você gasta todo o seu dinheiro em suas coisas para você mesmo para seus prazeres e não para as coisas de Deus você está dando uma ensinança você está dando um ensinamento se você lhe diz a seu filho por exemplo as mulheres lhe diz a seu filho eu o amo com todo o meu coração eu não o posso cuidar eu tenho que ir a minha carreira minha profissão isso é um mensagem eu te amo eu te amo mas eu amo mais o outro quando ele crescer ele vai dizer o mesmo quando ele crescer ele vai fazer o mesmo mamãe eu te amo eu amo mais o outro mamãe o seu amor não inclui sacrifício não inclui negar-se a si mesmo amor para ti é ter eu também quero esse amor que coisa não irmãos que o Senhor nos livre que o Senhor nos livre do espírito de Sodoma e Gomorra o espírito de Sodoma e Gomorra de viver para Sodoma e Gomorra de viver para Sodoma e Gomorra o primeiro aspecto que vemos de consequência foi a esposa de Abraham o primeiro aspecto que nós temos da consequência foi a esposa de Ló mas não só a esposa as filhas de Ló diz aí no 30 quando elas saem do juízo quando elas saem do juízo elas veem que todos os homens foram queimados e elas dizem agora não podemos ter filhos vamos fazer conforme o costume porque você se dá conta que Sodoma e Gomorra tinham umas costumbres você dá conta que em Sodoma e Gomorra tinha alguns costumes qual foi o costume? embriagaram a seu papá embriagaram seu pai e abusaram de seu pai e abusaram de seu pai irmãos o ambiente de Sodoma e Gomorra o ambiente de Sodoma e Gomorra estava no coração às vezes há pessoas que caem em pecados muito sérios e às vezes nós como padres e às vezes nós como pais temos induzido essas coisas temos induzido temos induzido essas coisas muito sério eu escutei casos tristes de um jovem luchando com a homossexualidade luchando lutando contra a homossexualidade cristão porque na sua casa no armário do quarto dos seus pais encontrou coisas que não deveria encontrar e viu algumas imagens aos dez anos sua mente ficou confusa às vezes como disse Richard Buster os peores inimigos da alma dos filhos são os pais ímpios são os pais ímpios são os pais ímpios são os pais ímpios é que há padres que pais cristianos cristãos que não têm temor que não têm temor de poner uma película de colocar um filme onde sale prostitução onde aparece ali prostitução homossexualidade homossexualidade frente a seus filhos de frente aos seus filhos não têm temor irmãos não têm temor irmãos muitos de nossos filhos muitos de nossos filhos não meus filhos não meus filhos não muitos de nossos filhos de esta geração muitos dos filhos dessa geração as primeiras imagens as primeiras imagens explícitas explícitas de desnudos de nudez de relações sexuais são vistas ali do lado dos pais o irmão me dizia não precisa ser tão exagerado eu lhe dizia a ele o que você pensaria se você trouxer dois homens na sala da sua casa e eles começaram a se relacionar a se beijar o que você queria eu o que faria eu não permitiria isso eu não permitiria isso agora que diferença agora que diferença disso que lo hagan no televisor que eles façam isso na televisão que lo hagan sentados no sofá que façam isso e você está ali sentado no sofá há diferença há diferença não 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 há diferença o que passa é que estamos tão contaminados com o ambiente de Sodoma parece que nós estamos tão contaminados com o ambiente de Sodoma que o que Deus chama abominável e o que Deus chama de abominável se tornou normal para nós se tornou normal para nós então não acolheu as consequências também nos seus filhos terminamos lendo Génesis 18 terminando lendo Génesis 18 verso 17 verso 17 de a relação incestuosa de Loh com suas filhas nasceram duas nações os moabitas e os amonitas ambos rebeldes idólatras e inimigos de Israel quando nós nos aproximamos ali de Sodoma semeamos ali em Sodoma nós colhemos de Sodoma agora veja o que diz sobre Abraão e Jeová disse encubrirei de Abraão o que eu vou fazer havendo de ser Abraão uma nação grande e forte e havendo de ser bendita em ele todas as nações da terra irmãos que a vida de Abraão foi tremenda até o dia de hoje nós somos frutos da fé da fé da obediência de Abraão de este homem de esta nação veio nosso Salvador que coisa preciosa que coisa preciosa veja o que segue dizendo a diferença de Loh a diferença de Loh porque eu sei porque eu sei Deus vai falar de Abraão porque Deus conhecia Abraão porque eu sei que mandará seus filhos e a sua casa depois de si mire o tremendo Loh perdeu a sensibilidade por causa da maldade de Sodoma perdeu sua liderança sabe o que significa o nome de Loh irmãos? cobertura e esse é o varão da casa o varão é aquele que cobre o que protege o que lidera o que pastorea mas Loh foi tudo o contrário mas o que se diz de Abraão? eu sei que mandará seus filhos e a sua casa depois de si agora você vê que os filhos de Abraão Isaac e os netos de Abraão eram pessoas que tinham temor de Deus além disso um dos seus netos Jacó ele lutava pela primogenitura que quer dizer isso? que ele deseava a primogenitura que ele desejava a primogenitura porque seu avô lhe havia ensinado de todas as promessas que Deus tinha feito o pacto que Deus tinha feito tanto que Jacó mesmo na sua carne ele queria essa promessa para ele um homem de Deus que tem uma boa visão celestial ele ensina a seus filhos não só aos filhos aos filhos que guardem o caminho do Senhor agora eu lhe pergunto irmão você está em Sodoma você está instruindo os seus filhos você está discipulando os seus filhos para que está criando seus filhos você lhe diz filho meu maior desejo se você estudia uma carreira se você tem uma carreira se você é profissional e é exitoso e tenha êxito o que diz você o que diz você filho não se deixe engaçar filho essas coisas passam há um reino eterno nós somos peregrinos nós somos peregrinos temos um Deus que se nos apareceu no caminho que preparou uma cidade para nós você está discipulando seus filhos para a eternidade você está guiando sua casa para a eternidade e não só os pais às vezes eu falo muito sobre os pais você como jovem cristão quando você pensa em casar-se quais são seus projetos de vida a maioria das mulheres pensam um homem que as mantém que as mantém que as mantém que as destabilizam de estabilidade de estabilidade mulheres sodomitas que mulher pensa eu quero casar com um homem que tenha um chamado celestial e eu poder ser a ajuda para que ele cumpra o propósito de Deus e eu com ele e meus filhos com ele e meus filhos com ele não importa que tenhamos que passar circunstâncias nós temos algo melhor adiante Senhor dame um homem que me possa pastorear que me possa liderar e o mesmo o homem deve orar Senhor dame uma mulher que me seja ajuda idônea não que seja um estorbo não que seja alguém que me este pressionando para que compre a melhor casa de Sodoma e Gomorra livra-me dessa mulher Senhor dame uma mulher que viva para Ti Senhor como estamos vivendo irmãos como Abraão ou como Ló Abraão chegou a ser uma nação grande forte luz para toda a terra e o Messias Ló foi um triste caso que Senhor nos guarde irmãos possamos viver como estrangeiros e peregrinos possamos viver como estrangeiros e peregrinos possamos ser amigos de Deus e possamos encaminhar a nossa casa no caminho do Senhor Amém Amém Amém